Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? De dia, eu fui do Boi, trazendo mais um vídeo. Gente, vou trazer um vídeo aqui, é um assunto um pouco polêmico. É sobre a liberação do FGTS extraordinário. Muita gente tá esperando esse dinheiro aí. O valor de R$1.000,00 pra você, que é CPF, e até R$3.000,00 pra você, que é MEI, tá certo? Eu vou te explicar todas as regras aqui. Se esse assunto te interessa, você já vem aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo. Espalha esse vídeo aí pra muita gente não ser enganada, tá certo? Existe uma armadilha da Caixa por trás de tudo isso aí, eu vou te explicar passo a passo, tá certo? Então pessoal, são 42 milhões de brasileiros beneficiados para até R$30 bilhões, tá? Que vai ser injetado na economia brasileira aí. A Caixa tá fazendo esse trabalho aí de forma digital dentro do aplicativo Caixa Tem. Bom pessoal, o calendário vai ser aqui do dia 20 de abril até o dia 15 de junho, tá certo? Ou seja, em 45 dias, eles vão injetar esse dinheiro na economia aí, vai ser tudo isso que vai estar resolvido. Agora existe algumas regras que muita gente não sabe, tá achando só que vai pegar esses R$1.000,00 e vai se liberar. Esse FGTS extraordinário não é igual, não é a mesma modalidade do FGTS emergencial. Quem pode sacar esse FGTS? Bom gente, se você tem conta ativa ou conta inativa, você tem direito, tá certo? Se você tem um nome sujo, tá com restrição no seu nome também, você pode sacar, fica tranquilo que você pode. A segunda parte, que muita gente não sabe, é que é um crédito antecipado do seu FGTS. Ou seja, quem tem dinheiro na sua conta do seu FGTS, tem saldo no FGTS, será liberado de R$500,00 até R$1.000,00 para pessoas que trabalham com CPF. Carteira assinada, tá certo? Regime CLT. E olha só, e uma taxa cobrada de R$1.95,00. E você vai poder pagar isso em até 24 vezes. CPF, tá certo? E o pessoal também que é microempreendedor, que tem MEI, vai ser liberado até R$3.000,00. E esses R$3.000,00 também poderão ser pagos em 24 parcelas. E a taxa um pouquinho mais alta de 1,99%. Um detalhe importante, que quem é CPF vai resolver tudo isso dentro do aplicativo Caixa Temp. O pessoal que são MEI, que são microempreendedor individual, terão que ir na agência para resolver isso, tá certo? Então, gente, se esse vídeo te ajudou, aproveita, compartilha. Lembrando, hein? Não é liberação de FGTS, é liberação de microcrédito. É um crédito aí com garantia do seu saldo na conta do FGTS. Fique bem claro isso. Não é liberação tradicional. Não é o auxílio emergencial. O FGTS é emergencial, certo? Esse aqui é extraordinário. É um microcrédito e a Caixa não está deixando você saber isso. E a gente cuida de avisar aqui no canal, tá certo? Aproveita e se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha esse vídeo para geral. Valeu, tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.